Oi minhas maravilhosas, tudo bom com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Desculpa essa cara minha, que eu acabei de acordar. Tentou com essa carinha de sono, porque eu realmente acabei de acordar e vim gravar pra vocês. Hoje eu vou estar gravando o vídeo acabado do mês do Talinha. Vocês sabem que todo mês eu gravo esse vídeo. Não é um vídeo muito assistido aqui no canal, mas sempre tem pessoas que assistam por isso. Eu decidi estar gravando esse vídeo até ele completar um ano. Então hoje vai ser o acabado dos seis meses dele, tá bom gente? Ele já completou sete, então sempre que ele completa um mês, eu faço esse vídeo. Então gente, você assistindo esse vídeo todinho, deixa like, se inscreve no canal, comenta o que você já achou, se foi muita coisa, se foi pouca coisa. Se no decorrer do mês o bebê, em vez de diminuir as coisas, em vez de diminuir os gastos, ou tá aumentando os gastos, ou vice-versa, tá bom? Comenta aí o que vocês acharam, tá bom? Então não esqueça também de deixar like e de se inscrever no canal. Agora sim, bora pro vídeo. Então gente, se vocês ouvirem alguma coisinha de fundo, é o talinho, você tá ali na cama, deitado, tá? Eu vou começar com as pomadas que ele usou, que foram duas. Essa aqui vai plantar o baby, gente, ó. Vai plantar o baby. Essa aqui acaba muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. A gente abriu, acho que em, sei lá, cinco dias ela acabou. E a outra pomadinha foi essa aqui, baby média, ó. Ele tem duas fechadas dessa aqui. Essa aqui já demora a acabar mais um pouco, ó. Então foram essas duas pomadinhas, que eu gosto bastante dessas duas. Muito boa mesmo. Então foram duas pomadinhas, só que ele usou. E de sabonete, já mostrei pra vocês aqui o sabonete líquido dele, que foi esse aqui da Granado, ó. E esse da Johnson. Eu já gravei com eles, eles não estavam totalmente acabados, mas agora eles já acabaram, ó, com sequinhos. E eu também amei os dois, tá? Não tenho o que falar de mal, só de bem. São muito cheirosinho, tá? Eles super se deu com eles dois. Então esses dois acabaram, tá bom? Só que ele, gente, ele já tava... O Thales começou a usar eles, acho que do quarto mês, não sei. Eu parei, que eu comprei um outro sabonete pra ele, por causa da pelezinha dele que tava muito seca. E quando foi acabando o outro, eu fui usando esse. Enfim, isso aqui finalizou todo agora, né? Então eu tô mostrando pra vocês. De lenço umedecido, gente, ele usou apenas três. Eu achei que diminuiu bastante. Foi esse aqui, ó, da Personal. Eu gostei dele. Ele é bem simples, mas eu gostei bastante dele. Esse aqui da Personalidade, gente, que é uma marca nova. Que eu confesso que eu fiquei com preconceito de comprar, porque era uma marca que eu não conheci. Me surpreendi muito com excelência. Muito bom. Ele é muito barato, ele é muito em conta, gente. E a qualidade dele é bem boa, sabe? Eu gostei bastante mesmo dele. Então, quem puder comprar esse Personalidade, ele é bem baratinho, mas bem baratinho mesmo. E ele vem 50 unidades. E eu gostei bastante dele, gente. Não tenho o que falar mal desse lenço. E por último, vocês sabem, né, que eu uso sempre esse aqui, ó, da Turma da Mônica. Eu gosto demais dessa linha, dessa... Desses lenços, da fralda, enfim. Então, acabou esse aqui. Que eu amo demais, né? Todas as cores eu adoro. Vocês sabem que eu sempre gravo dele aqui. Então, foram três lencinhos umedecidos, ó. E eu vou estar colocando a quantidade aí na telinha pra vocês, tá bom? Agora, vamos pras fraldas. Gente, foram seis pacotes de fralda que eles usam. Seis pacotezinhas de fralda. Essa é da Personal. Essa aqui, ó, da Turma da Mônica, que eu amo demais. Essa aqui é coetinha. Ó. É muito boazinha, gente. Outra da Personal. Também gostei, tá, gente? Dessa fralda Personal. É muito boa. Essa aqui, gente, da Baby Looney Tunes, ó. Que ela é bem simples, mas também é boa. Pra ficar em casa, ela é boa. Essa aqui da Pops, né, que eu tenho não o que falar. Que é muito boa também. Ó. E por último, é... Outra da Turma da Mônica, da Azul. Então, foram cinco pacotes de fraldas. Eu também vou estar deixando pra vocês aqui, tá bom? O tanto que eu usei. Já ajeitei o telefone pro telefone. Tava subindo, tava entortando, assim, o negócio. Coisa louca. Tava mostrando aqui, ó, meu pescoço. Enfim, mas ajeitei. Enfim, foram essas as fraldas que ele usou. Tem gente que pergunta, ele não usa perfume? Ele não usa condicionador? Sim, gente, ele usa perfume. Só que eu uso bem pouco perfume nele. Só quando eu vou sair, assim, porque ele tem alergia a perfume de adulto, né? Em casa, eu amo tanto o cheirinho dele, que eu não vejo necessidade de estar colocando perfume nele. Então, só quando vai sair, que é poucas vezes que eu passo um perfumezinho na roupinha dele, tá bom? Ele tá usando aquele da Natura, Mamãe Bebê. E de condicionador, ele tá usando um da Turma da Mônica. Vou até pegar pra vocês verem. Ó, gente. Ele tá usando esse condicionador, como vocês verem aqui, ó. Faz já tempo que eu comprei, acho que foi uns três meses que eu comprei, gente. Só que eu uso muito pouco na cabecinha dele, ó. No cabelinho dele. Então, tá bem cheio. Eu uso esse aqui da Turma da Mônica. E o perfuminho dele também, como vocês estão vendo, ó. Tá bem cheio. Eu uso esse da Mamãe Bebê. Só que ele também tem vários, vários perfumes da Johnson. Então, como ele é muito novinho ainda, que eu acho, né? E não vejo necessidade de passar muito perfume, porque o cheiro dele, pra mim, é muito gostoso. Então, eu não uso muito perfume nele, gente. Só uso mesmo quando eu vou sair e acho necessário, tá bom? Então, foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tá gravando esse tipo de vídeo até ele completar um ano, como eu falei pra vocês. Pra vocês terem noção, né? Se o bebê, no decorrer do mês, diminui os gastos ou aumenta os gastos. É mais ou menos mesmo pra vocês terem noção, né, gente? Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar like, de inscrever nesse canal, de comentar o que vocês acharam do vídeo. Deixe a sugestão de vídeo também, gente, tá? Se vocês querem ver um vídeo diferente aqui no canal, deixe a sugestão aqui no comentário, que eu vou ler, vou curtir. Se der pra fazer, eu vou tá gravando, tá bom? Vou falar o nome de quem me indicou fazer esse vídeo, tá certo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo pra todo mundo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.